dia de cuidar dos cabelos para o final de semana não meus amores você está com calvície queda de cabelo seu cabelo está desidratado está uma como se diz um rabo de égua de tanta química de progressiva disso daquilo você tá ficando careca isso serve para os homens também a receita de hoje é porreta os homens como não tem cabelo comprido não precisa por a máscara mas a vilosinha só dá trem bom para vocês mesmo filó mesmo Olha só que bacana antes de eu te dar essa receita porreta hoje sabe que que eu quero te pedir deixa um like se inscreva no canal compartilhe todos os meus vídeos vamos fazer esse canal que eu abri para vocês no YouTube se tornar gigante e me ajude a escrever uma história linda aqui em cima dessa terra eu conto com você em conte comigo também combinado olha só que bacana para acabar com todos esses transtornos hoje eu trouxe uma receita poderosa com segundo o melhor produto do mundo que além de fazer teu couro cabeludo crescer muito teu couro cabeludo é bom teu cabelo crescer muito é além de fazer o seu cabelo crescer muito ele vai hidratar muito e desmaiado só com três ingredientes poderosíssimos e super fácil de encontrar olha só a gente vai usar duas colheres de sopa do óleo de rícino uma gema de ovo uma colher de sopa de mel e duas colheres de sopa da máscara de sua preferência hoje eu estou usando da Nutriderm lá no site você entra Nutriderm a roupa Nutriderm a roupa é bom né gente Nutriderm a roupa Nutriderm essa linha deles Nutridate é ótima de óleo de coco lá também se você ligar 034-3314-0601 034-3314-0601 para aqueles que me pedem o telefone eles vão te atender muito bem viu olha só e aí filó misture tudo muito bem mexendo bem aplique a mistura desde o couro cabeludo até o comprimento coloque uma touca ó que a gente vai precisar essa simplesinha mesmo de casa e pode agir por duas horas em seguida lave bem com shampoo e condicionador faça uma vez por semana durante dois meses o seu cabelo vai crescer como nunca vai hidratar como nunca e você com certeza vai ver muitos resultados olha só então vamos lá seguir a receitinha aqui passo a passo duas colheres de sopa do óleo de rícino eu vou misturar aqui rapidinho vou passar vocês pedem para mim passar eu acho que o vídeo fica longo mas vocês falam pode passar que a gente espera uma duas desse óleo maravilhoso da linha da Nutriderm duas colheres de sopa do óleo de rícino a gema do ovo já está aqui uma colher de sopa do mel isso mesmo olha só isso uma colher de sopa do mel duas colheres de sopa da máscara de sua preferência que hoje como eu falei para vocês eu estou usando a Nutridrate da linha Nutriderm olha só uma como meu cabelo é bastante duas eu não quero desmaiar o meu cabelo não quero hidratar posso passar só na raiz pode quem não querer ó aí você mistura bem ó quem não querer olha aqui como que vai ficar prática coisa mais linda mas eu de graça olha só gente olha que bonita a cor do ovo a gema segundo melhor alimento do mundo pronto olha que facinho ó obtemos uma mistura homogênea olha agora eu vou mostrar para vocês um pedacinho para vocês verem como que aplica olha o seu cabelo se está desembaraçado você pode repartir dividir com seu pincelzinho mesmo aqui ó olha só eu vou fazer assim certo você divide você vai passar bem na raiz viu gente procuro cabeludo olha olha que facinho a não é fácil gente não é fácil olha eu acho super prática aí você vai até o final lá ó tá vendo isso tem gente gente que falar ai filó passa para gente ver eu passo vocês aguentam a mão aí aguenta o rojão que fica meio longo ó tá vendo ó é muito facinho para ficar bonito ó gente primeiro fica feio aí é para crescer o cabelo basta ter persistência e nisso olha pronto tá vendo olha como eu encharquei bem a minha raiz vocês viram aí olha só que facinho ó aí você faz assim massageia um pouco couro cabeludo tá para penetrar bem tá para o nosso vídeo não ficar longo eu vou mostrar para vocês como que eu prendo e vou acabar de passar na no comprimento certo nas pontas olha só colocou assim a piranhinha essa que filóprática é você coloca a sua toca aguarde o tempo certinho eu vou deixar tudo lá no topo dos comentários explicadinho vocês viram o resultado que eu tinha feito ontem já para vocês verem ai meu Deus do céu mas ficou bonita né olha só que bacana sabe que que é o bom da vida você acreditar no que você faz eu te desejo o melhor dessa vida o resultado você viu no começo e tem visto no dia a dia deixa um like se inscreva no canal no Instagram coisas de filó oficial no Facebook coisas de filó eu amo vocês e até amanhã bem cedinho